Em 15 de janeiro de 2011, nasceu o grupo Seishin Daiko, com o objetivo de unir jovens e adultos e incentivá-los a participar das atividades do clube, preservando desta forma os costumes e a cultura japonesa entre os descendentes. Ao longo dos anos, contou com o apoio de diversos professores, entre eles, Toshiasu Minoa, responsável pela apresentação que reuniu mil tocadores de todo o Brasil no Sambódromo do Anhembi, em comemoração aos 100 anos de imigração japonesa no Brasil. Em 2015, sagrou-se em campeão da categoria Mirim. Em 2018, foram campeões brasileiros da categoria Júnior. Este último assegurou-lhes a participação no 21º Campeonato Júnior de Taiko do Japão, ocorrido em março deste ano. Atualmente, conta com 36 tocadores entre 8 a 30 anos de idade, contando com patrocínio do Colégio Objetivo de Tracena e Haras Yoshimura. O coordenador do grupo é César Kazumi Kabuse. Gostaria que recebessem com uma grande e calorosa salva de palmas, grupo! Seixin Daiko! Bom dia, pessoal! Boa tarde, desculpa! Eu errei igual ao Yamasa, né? Gomei, gomei! Pessoal, muito boa tarde! Eu me chamo Kendi, eu sou o líder do grupo Seixin Daiko. É um grande prazer estar aqui. Eu aqui agradeço imensamente o pessoal do grupo Ken Daiko e Mizuhoa Daiko por ter organizado esse evento, que com certeza deu muito trabalho, mas, em compensação, é algo que traz para nós, tocadores e fãs de grupos de Taiko e amantes de Taiko, o retorno desta arte aos palcos depois de dois anos de pandemia. Então, assim, para nós, além também do Campeonato Brasileiro, a gente também vem e nos festivais Calaçud, é uma oportunidade muito boa para estar mostrando um pouco da nossa arte para o público. E é muito bom que esse festival tenha voltado. Muito obrigado aos grupos que sediaram esse evento. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Hoje, a gente vai apresentar, eu digo que é um mash-up, uma mistura, um pupurri, de três músicas nossas. A primeira é Samurai, vocês podem ver como eles estão vestidos. A segunda é Hanami, uma das nossas músicas mais icônicas. E terceiro é Haruka, de composição do grupo Kodo. Ok? Espero que vocês gostem e muito obrigado. Obrigado. E aí Abertura 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 Sim! Aaaaaah! What? Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?